Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Rony, acordar meu pai, ele está com a senhora, ele espera Aí a capa do Zé Ringai, mas não foi você, não batida, meu menino Você sempre, vamos pro velho Segundo, perfeito, municipal, acordar meu pai, ele está com a senhora Mas tudo isso, você está com a vida, bem-vindo, vem do brilho, velho Você está lá, sensacional, vou pegar E aí